Olá, seja bem-vindo ao Cinta Positivo. Nesse vídeo você terá 8 horas de ressonância harmônica com ondas alfa, desenvolvidas na frequência 432 Hz. As ondas alfa causam um imediato e profundo relaxamento, levando o cérebro à mesma frequência de quando está deitado na cama antes de dormir, por exemplo. É exatamente nesse estado de relaxamento que você utiliza funções cognitivas como memória e criatividade. Escutar as ondas alfa repetidamente vai aprimorar essas funções, o que fará de você uma pessoa mais inteligente. Boa meditação e sinta positivo! 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 E aí 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 E aí